Os guerreiros romanos entravam em cena, foram mesmos incansáveis de ensaios para finalmente entrar em batalha. Vindos de um sonho, realizado com o terceiro lugar no Festival Acres de 2010, em 2011 estávamos mais fortes e destemidos. Ousamos tocar música em cornetas e montar um show temático. Nossa ousadia causou espanto e admiração. Mal sabíamos que estávamos abrindo caminho para uma nova forma de apresentar um show. Em quadra, observados pelo grande público e adversários de posse de suas armaduras, estávamos fortes e seguros. Já não temíamos ninguém, a não ser a nós mesmos. Os guerreiros foram derrotando um a um dos seus grandes adversários e se consagraram campeões cearense. Era nosso primeiro título, com a vitória. Entendemos que era possível sonhar grande e transformar esse sonho em realidade. Olá a todos, eu me chamo Daniel Guilherme. Eu não poderia deixar de estar prestigiando essa maravilhosa banda, que está completando 10 anos, que é a BMP Solaris. Afinal, é uma década de sonhos e realizações a qual fiz parte durante vários anos. Eu gostaria de contar um pouco da minha experiência, a começar pelo ano de 2011, que foi o ano que eu iniciei na banda. Na época que eu iniciei a banda, ela era fanfarra show. Eu ainda estava na transição de fanfarra para a banda marcial. Foi um ano de grandes experiências, eu aprendi muito, eu ensinei. Apesar de que na época era outro coreógrafo, mas no grupo da Solaris, a gente sempre trabalhou em conjunto. Sempre tinha uma pessoa como coreógrafo principal, um líder, que eu fui líder durante alguns anos também. Mas a gente sempre contou com a ajuda de todos os membros, sempre foi um trabalho em conjunto. A Solaris não é só uma banda, ela é uma escola. Lá eu aprendi várias coisas, eu aprendi a conviver com pessoas. Tive grandes amizades, que ainda tenho até hoje. Tive bastante experiência realmente no mundo de bandas. Eu não comecei na Solaris, eu comecei em outras bandas. Mas foi lá onde eu viajei, onde eu me diverti bastante, onde eu participei de vários concursos. E onde eu realmente peguei experiência como color guard. Porque até então eu participava de outras bandas, mas eu participava tocando na banda. E lá foi onde eu comecei a ser colo guard, onde depois eu comecei a ser coreógrafo. Foi minha maior experiência no mundo de bandas. Depois da Solaris eu continuei alguns outros trabalhos. E que foi lá que eu aprendi, foi onde eu aprendi a ser gestor. E eu tenho um agradecimento muito grande por todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer a Rafaelle, que foi uma pessoa que me deu essa oportunidade, que me ajudou muito. Há alguns membros que estão até hoje, que são também gestores da banda. E dizer que foi muito bom ter trabalhado com todos. Eu espero muito em breve, de repente, voltar a ter essas atividades com todos vocês. Certo? Agradeço de coração. O ano de 2011 foi um ano de arriscar. O ano de viver coisas novas, novas experiências, tentativas, superar o medo e principalmente de inovar. O que a Solaris trouxe de inovação em 2011 foi muito bom. Foi um ano especialmente pra mim, porque eu saí da minha zona de conforto. Eu sempre fui da percussão, tocando bumbo. E naquele ano de 2011 eu quis sair pra fazer algo novo. Eu fui mó, fui do major à frente da banda. Carreguei a banda em 2011. Foi um ano bem desafiador. Algo bem diferente do que eu sempre fiz. Mas foi algo que me motivou a crescer, tanto na banda como fora. Foi um ano que a Solaris trouxe o primeiro tema. Solaris trouxe o tema Roma. Eu lembro muito bem que eu fiz o Júlio César e acabava morrendo na apresentação, no final da apresentação. E foi o ano que a gente viajou, a primeira viagem também. Que a gente também carregou premiação. Que a gente tiramos uma colocação boa. Estávamos com muito medo. Eu lembro dessa apresentação que a gente estava muito medo, apreensivo. Que a gente não iria ficar nem no pódio. Mas acabou que a gente conseguiu superar. E ficamos ali entre os terceiros. Lembro também que a Color inovou com roupa nova na apresentação. Então foi o ano que a Color teve uma roupa no 7 de setembro. Uma roupa na apresentações. Ele vai estar aqui, né? Zumbando de mim no bumbum. No vídeo de 2011. Mas ele está zumbando de mim. Mas ele não sabe o que eu passei para ter uma vaga nesses bumbum. Para quem não sabe, quando chegou esses bumbum na Solaris, Tinha oito pessoas tocando o bumbum. Gente, eram oito pessoas concorrendo a vaga para quatro bumbum. Gente, vocês sabem o que eu não dormia. Eu não comia. Eu comia sim. Eu comia. Mas foi difícil. Mas foi difícil, gente. Foi tipo um reality show. Eu recebi o convite para que eu pudesse fazer esse vídeo em homenagem a esses dez anos da Banda Solaris. Sou muito grato por todo o aprendizado que eu tive nessa banda. Desejo todas as felicitações do mundo. Que venha mais outros dez, vinte, trinta. Enfim, que esse projeto continue sempre nesse ciclo eterno. E que outras pessoas venham a somar cada vez mais a esse projeto e engrandecer cada vez mais esse nosso movimento de bandas e fofarra. Bom, falar sobre um pouco da minha história é meio que falar sobre um pouco da história da Solaris. Porque eu iniciei o meio de bandas em 2002. Só que, porém, a partir do ano de 2011, foi que, de fato, eu tive esse contato de liderar um projeto. E ensinar, passar um pouco de conhecimento para outras pessoas. Até então, o ano de 2010, quando eu tive o primeiro contato com a banda lá no Dragão do Mar. Foi uma apresentação que eu fui assistir deles. E, assim, logo de cara eu me encantei pelo projeto. Um projeto, assim, bem diferente, bem irreverente. Era bem agitado, bem animado, né? Além da questão da receptividade. Os componentes eram bem acolhedores, né? E você se sentia bem à vontade. E a gente até na época tinha, logo no ano de 2011, quando eu me consolidei, de fato, no projeto. A questão do projeto era muito acolhedor. Você se sentia muito em casa, né? Você se sentia muito à vontade. Você se sentia parte de uma família. E isso era a Solaris, né? Isso é a Solaris, né? É sinônimo de família, sinônimo de companheirismo. No ano de 2011, eu recebi esse convite. Assustei de cara em assumir a liderança, né? Mas, assim, a Rafaela e o Mário, juntamente com o Ricardo Ítalo, eles enxergaram em mim aquilo que eu não enxergava. Que era a questão da liderança, o poder de repassar conhecimento, né? E eu aceitei. E, assim, foi ali que iniciou tudo, né? Foi ali que iniciou a banda Solaris, vamos dizer assim. Porque, na época, até então, era fofarra, né? Mas já teve a questão desse trabalho de musicalização, teoria musical, a questão da prática instrumental, os meninos entenderem, a questão da embocadura e tudo. Eu já comecei a trabalhar no ano de 2011, né? O Fulham desafio é muito grande, porque eu trabalhava meio que sozinho, né? Pra poder ensinar todos os meninos ali do metal. E até a teoria também pra os meninos da percussão. Mas, assim, tudo muito prazeroso, né? Teve acertos, assim como também teve erros. Sou muito grato, eternamente grato a todos os ensinamentos que eu tive naquele ano, que foi crucial pra mim, com a Rafaela e Mara, juntamente com o Ricardo Ítalo, todas as orientações que eles me deram pra que eu pudesse desenvolver esse talento, né? Eu sou o Daniel, falo sobre os 10 anos da Solaris, em Fulham 2011, onde pra mim foi enriquecedor, certo? Esse ano, pelo fato de a gente ter uma transição, de uma pequena fofarra por fofarra, já que bateria de frente com as fofars da época, né? Grandes, a gente veio com o tema Roma, né? E foi na época de setembro até os festivais, onde a gente teve a noção de mesmo de como trabalhar o tema é bem complicado. A gente teve a noção de cortar lata, fazer aqueles escudos, assim, foi bastante rico esses detalhes, pelo fato de a gente ter a noção de como é gratificante, né? Depois do trabalho concluído, a gente pôde ver resultados magníficos, né? Que foi o Festival da Acas, também teve o Norte e Nordeste, que a gente acabou tirando, eu acho que foi o terceiro lugar, ou foi o segundo, não me engano, mas que a gente até bateu com grandes bandas, que seria a interação da Bahia pra gente, na época era uma grande banda e tal, e a gente teve a noção de como seria bom o fato de, nesse ano, a gente ver o reconhecimento, né? Posteriormente ao ano 2010, que foi um ano de estreia, né? Em 2011 já vinha com um grande trabalho bem feito, né? Tanto na parte da musicalidade, como na parte artística, mas foi um ano muito gratificante, e o resultado veio posteriormente, né? Vou contar um pouco da minha história com os Solares. Eu comecei a estudar no Paulo do Envites em 2011. Certo dia passaram alguns componentes da banda, convidando pra uma reunião. Eu participei dessa reunião, logo eu me encantei pela banda, decidi participar. Logo foi marcado o primeiro ensaio, e lá foi feita a divisão dos instrumentos, e eu decidi tocar prato. No começo não foi fácil, é um instrumento simples, mas como eu nunca havia tocado, pra mim foi um pouco difícil, mas ao longo dos ensaios foi aperfeiçoando. Falava que a banda tinha sido a melhor coisa, que tinha acontecido na minha vida em 2011, certo? E eu me lembro até hoje da emoção do primeiro festival, da primeira viagem, das amizades que eu construí com a banda, das orações que eram feitas antes das apresentações. E eu tenho uma lembrança muito querida, que eu guardo com muito carinho aqui na minha casa, e é esse fardamento, o primeiro fardamento de 2011. Os valores eram como se fosse a minha família, eu tenho muito carinho, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse ciclo de 2011. Então, gente, tudo bom? Me pediram pra fazer um vídeo, falando das minhas experiências nas solares, as experiências que mais me marcaram. E pra que falar melhor de experiências que mais me marcaram do que o primeiro ano de banda, né? Eu comecei em 2011, solares ainda era fanfarra. E naquele momento foi um mundo completamente diferente pra mim, né? Eu não conhecia nada sobre banda, só via no 7 de setembro. Como a gente, geralmente, né? Pessoas que são de fora têm essa noção, né? Imagina que banda só pra 7 de setembro, coisa que a gente descobriu com o tempo, que não é só isso. Acho que eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, e foi um mundo completamente diferente pra mim. E, sem dúvida, a partir dali eu me apaixonei. Acho que um dos momentos mais importantes que eu tive em 2011, De fato, foi o primeiro momento, né? O primeiro apego ao instrumento. Tocava coneta e si bemol. E as viagens, né? Principalmente a viagem que foi pra Jazeiro do Norte. Foi uma das viagens que mais marcou durante esse primeiro momento, essa primeira recepção que eu tive de banda, né? Foi muito importante pra mim. E eu só tenho a agradecer por todos esses momentos que eu tive com todos. 2011, pra mim, quando eu entrei nas olares, foi uma parte muito boa. porque a gente acompanhou o procedimento de mudança, né? O Solaris tava acabando de se tornar a banda marcial, saindo da fanfare, e aí, como a gente tinha acabado de entrar, a gente tinha muito como ajudar, colaborar. E foi muito bom, porque a gente conheceu pessoas novas, interessantes. Pra mim foi um ano maravilhoso 2011 participar da Solaris, porque era uma coisa muito diferente, muito nova, pra mim. Tinha o carinho de várias pessoas, como da Rafaela, de Janeide, o Ítalo. Então, 2011 pra mim foi um ano top, né? muito bem diferente do que a gente era acostumado, mas foi muito gratificante aquele ano. Me chamo Alisson, sou uma da banda Solaris e faço parte do grupo de coordenadoras da banda. Bom, eu conheci a Solaris no ano de 2010 e me encantei bastante pelo projeto. Pude ingressar no ano de 2011 e fiquei até hoje. Bom, falar um pouquinho de um ano de 2011, episódios marcantes. Teve vários anos de 2011, foi um ano de muitas vitórias, muitas conquistas e foi um ano de muito aprendizado pra todo mundo. Bom, a gente iniciou o projeto Roma com um grupo muito grande e a gente fez de tudo pra sair do jeito que a gente queria. Bom, a Solaris é uma família que ela ajuda muitos componentes, independente de financeiramente, emocionalmente, ela ajuda bastante. no ano de 2011 a gente conquistou, se não me engano, todos os campeonatos a nível Ceará e foi um ano muito marcante porque a gente teve um desfalque em um dos campeonatos de da metade da nossa corporação, nosso elenco, sair por desentendimentos e a gente tinha um campeonato logo em seguida, se não me engano, foi na segunda que saiu os componentes no domingo, a gente tinha um campeonato. Bem, a gente ficou muito apreensivo desde o corrido e a gente conseguiu ir pro campeonato, a gente fez uma boa apresentação e a gente teve um bom resultado. Enfim, que a lição que a gente teve foi que a gente é uma banda que consegue superar todas as barreiras, independente dela, seja qual for. E conseguimos um bom resultado, ficamos em segundo lugar no campeonato norte-nordeste. A gente sabia que a gente tinha um objetivo de ficar entre a melhor do estado, representando o nosso estado. Independente se fosse terceiro ou segundo lugar, mas a gente queria ficar entre sendo a melhor do estado. E a gente conseguiu isso. 2011 foi lindo, ano de aprendizado e superação. Com nossa primeira participação na Copa Nordeste-Norte, podemos desvendar um mundo artístico enorme, encantador e cheio de desafios. Encerramos o ano com grandes aspirações. Entendemos que nossa categoria era pequena para o tamanho dos nossos sonhos. assim, com coragem e motivação, resolvemos transformar as solares em banda marcial. Era um enorme desafio para os nossos guerreiros, mas acreditávamos no talento e determinação do nosso grupo. Em nossos corações, somente a certeza que faríamos tudo com coragem, dedicação e amor. Fia para nós sich formar e amor. Eis Ari Maled 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 Maled